Começo por, primeiro, dar os parabéns pelo terceiro aniversário de Beira Baixa TV e dizer que para o Conselho da Sertã é, de facto, uma mais-valia porque divulga as coisas boas e as coisas más do Conselho e isso faz com que se desenvolva, que seja um pretexto para nós também ouvirmos as críticas e desenvolver de forma mais acentuada o Conselho da Sertã. Portanto, temos conhecimento do que está bem e o que está menos bem e, por isso, a partir daí é-nos mais fácil depois tomar decisões e isso também é com a ajuda, de facto, do Beira Baixa TV e da comunicação social em geral que tem contribuído de uma forma muito importante para o desenvolvimento do distrito, do Conselho e da região. Legenda Adriana Zanotto